Eita bagaceira macho Ih, já começou? Ué meu povo! Olha só pessoal, vê se vocês estão lembrados desse cenário aqui ó Apocalíptico É minha gente, quem falou o bairro São Benedito acertou viu? Minha gente, estou aqui em cima desse morro aqui ó Que vem causando grandes problemas para todos os moradores aqui desse bairro viu? Inclusive eu estou arriscando até minha vida Gravando esse vídeo aqui ó, junto com o Leandro Zebra Para mostrar para vocês essa situação aqui ó De um verdadeiro descaso e abandono por parte da Prefeitura de Pedreiras Pois devido aí a inadimplência deles aqui rapaz As casas estão sendo aqui ó, engolidas pela terra viu minha gente? Olha só a situação daquela casa ali ó Vocês estão vendo? Esbarreirou, a Prefeitura de Pedreiras não tomou nenhuma atitude E aí um morador perdeu a sua casa por culpa da Prefeitura de Pedreiras Que não veio aqui ó, tomou uma atitude para resolver essa situação viu? Aqui a gente consegue ver ainda vestígios da lona rapaz Que a Prefeitura de Pedreiras quando veio aqui ó, fez aquele vídeo bonito viu rapaz? Botou a lona aqui no terreno todinho, estendeu de fora a fora rapaz Parecia o teto de uma casa aqui, aquele negócio mais lindo do mundo A lona na zona preta ó, que já se estragou ó Está esfarelando aqui de tanto tempo que foi colocado E desde quando a Prefeitura de Pedreiras colocou essa lona ó Nunca mais pisaram os pés aqui viu? A população está revoltada senhora prefeita com essa situação aqui viu? Eu duvido se fosse na sua casa aí, na casa do secretário, na casa dos vereadores Como você já tinha tomado a atitude para resolver isso aqui viu? Olha só a situação aqui ó, o inverno já chegou de novo viu? E os moradores estão com medo aqui ó, de que aconteça uma tragédia muito grande ó Essas casas todas aqui embaixo vocês estão vendo ó Eu vou já já bater na porta de uma por uma E vocês vão ver que ninguém mora mais aqui Porque tem medo de morrer aqui viu rapaz? Algumas estão tendo aluguel social da Prefeitura aí Mas o povo não quer aluguel social não O povo quer morar nas suas casas que eles compraram, que conquistaram, que trabalharam para poder ter viu? É uma vergonha os moradores tem que passar por essa situação ó Olha só a situação ali ó, vocês estão vendo aquele trecho que está limpo ali ó? Pois é Mércio, o morador, ele deu a casa dele, ele derrubou A própria casa, para a Prefeitura poder ó, colocar o barro viu? O barro que eles iam tirar aqui atrás do fundo dessas casas Para jogar lá já que não tinha lugar viu? Olha só, vou voltar de novo, o morador deu a casa dele Ele derrubou a casa dele para dar espaço para a Prefeitura jogar barro lá E até hoje, senhora Prefeita, as máquinas nunca vieram aqui viu? Olha só a situação revoltante, o morador, meu filho está abrindo de lugar Derruba minha casa, joga ali, queima, rajeite a situação do morador Nós estamos precisando, isso aqui é um perigo E até hoje nunca veio uma máquina aqui O que eu me cabulo viu? Para vocês que estão assistindo a gente aqui ó Que em tempo de campanha política, só o que tem é candidato aí Prometendo poço, prometendo açude, prometendo terreno Vai lá e a gente estrada e faz aquela corra linda E o seu que e tudo mais Tem máquina para todo mundo Mas para os moradores que estão aqui precisando viu rapaz? De uma máquina Só vem lona, só vem lona viu? Olha, vou botar a imagem para vocês aí de um morador Viu rapaz? No que dá entrevista não, mas ele conseguiu as imagens dele aí ó Cavando no carrinho de mão Rapaz De pá em pá aí, tentando minimizar os danos aqui ó Da casa dele, que é para que a terra não derrube viu? Já que a prefeitura não manda uma máquina aqui viu rapaz? Prefeitura, prefeita e secretário, vereadores Cadê os vereadores de pedreiras que não vêm aqui? Se for falta de gasolina para as máquinas, me fala aí que eu boto Eu faço as vaquinhas aqui com os moradores, o que nós bota? Se for falta de gasolina, nós botas rapaz Me fala aí qual o problema que as máquinas não vêm? Porque as máquinas não estão nem por garapé Poder cavar lá, estão cavando no carrinho de mão O que é que está acontecendo com as máquinas? Tem licitação de máquina aí rapaz Máquina pesada para retar a estrada A prefeitura de pedreiras também tem máquina Mas até agora nunca veio Obrigado os moradores, está se esforçando aí ó Arriscando de morrer rapaz Tem um desabamento de terra aqui por cima dele aqui Porque a prefeitura não manda uma máquina Duas casas já foram perdidas viu rapaz? E as outras aqui estão no perigo viu? Até quando prefeitura de pedreiras vai ficar esse descaso aqui ó? Cadê os vereadores? Cadê vocês rapaz? Cadê o Neguinho? Cadê o Garde? Cadê a Marli? Cadê a Valdete? Cadê a Katia Inleite? Cadê o Jotinha? Cadê o Totinho Chicote? James Fernandes? Entros Portela? Né rapaz? Neguinho já falei já Os vereadores tudo de pedreiras aí Cadê você? Eu vou falar o nome do seu Zé Cadê seu Zé? E a Sera Rios? Né rapaz? Cadê as mulheres da câmara? Cadê os homens da câmara? Cadê os vereadores? Diz que é homem aí ó Paz vim aqui Eu quero é ver rapaz Mas aqui não tem vereador Tem repórter do povo Tem Leandro Zebra A gente vai mostrar pra vocês essa situação Agora a gente vai lá embaixo E eu vou bater na porta de casa em casa E vou mostrar pra vocês Não tem mais ninguém morando nessas casas aí Com medo de morrer aqui Viu? De madrugada rapaz O inverno tá chegando Nenhuma atitude foi tomada Bora lá Eu tava no morro lá em cima Agora eu desci aqui nas casas Pra mostrar pra vocês Que tá abandonada Viu? Vou chamar aqui pra vocês verem Se tem alguém aqui ó Pô de casa Pô de casa Ninguém Tem alguém em casa Olha aí ó A porta tá até aberta ali rapaz Essa casa aqui tem até algumas coisas Eu vi ali Tem guarda roupa Tem um sofá ali Bora ver na outra casa aqui ó Se tem morador aqui ó Pô de casa Tem alguém aí Tem não Tem não Bora ver aqui na outra casa Pô de casa Essa aqui tá até aluga assim rapaz Ô coitado Essa aqui não é nenhum lugar Bora ver aqui Tem alguém em casa Tem ninguém rapaz Nas casas aqui Vocês tão vendo aí a situação ó Como é que tá A população teve que abandonar suas casas aqui ó Com medo Viu rapaz Desse desabamento Olha essa aqui ó Rombaram até a porta Viu rapaz Olha lá ó Não tem mais nada aqui nessa casa aqui ó Abandonar aqui ó Os talãozinhos de água chegam todo mês ó Mostra aqui mostra ó Talão de água Talão de luz Olha lá ó Todo mês vem deixar aqui né rapaz Mas tá aqui a situação Da população Que abandonou suas casas Com medo desse desabamento Viu ó Olha como é que tá o mato Aqui na frente dessa casa aqui ó Já que não tem morador ó A população teve que abandonar suas casas rapaz Com medo De morrer aqui desabado E aí vai ficar até quando aqui Essa situação ó Pessoal com medo de dormir E não acordar mais Realmente uma situação complicada As margens da prefeitura nunca vieram aqui E o inverno Tá chegando de novo aqui Viu rapaz Até quando prefeitura de pedreiras A população vai sofrer Com essa situação aqui ó Eu vou entrar aqui Pra mostrar pra vocês Como é que tá a situação dos quintal das casas Viu Olha aqui ó gente ó Olha o carrinho de mão aqui ó De um dos moradores Viu rapaz A gente consegue até ver Marquinha de inchada aqui ó O cara cavando aqui Pra tentar minimizar Olha só a situação dessa casa aqui ó O barro já chegou aqui Na metade da porta minha gente Realmente é uma situação Muito complicada viu A próxima chuva que der aqui Deus do livre ó Os moradores vão até perder as suas casas aqui E eu quero saber Se as casas foram demolidas Será Que a prefeitura de pedreira Vai dar uma casa nova pra esse povo Será Rapaz eu acho difícil viu Eu acho difícil E o Maria Rita Que foi prometido em 120 dias Rapaz Que é só pra botar o asfalto lá Nunca botaram Imagina dar uma casa nova Pra esse tanto de gente aqui viu Então tá aqui ó Repórter do povo Mostrando aqui pra vocês A situação dessas casas aqui E da população Que se sente aqui com medo Todos os dias Viu De perder suas casas Ou de acordarem sem vida Então agora Eu vou falar com a moradora aqui ó Pra vocês verem Como na história é nossa Dona Aline Conta pra mim aqui Como é ser moradora dessa rua Rapaz Pra nós tá difícil Porque Nós tivemos que sair Abandonei uma casa Eu voltei porque Eu não tenho lugar pra ficar Nenhum aluguel Que ela prometeu Social Social de pagar Não pagou Pra mim não pagou não Até hoje eu nunca recebi Nenhum real Quer dizer que não pagaram Aluguel social pra senhora Porque não foi Olha ó Eu quero saber Porque foi só pra Dona Aline Que não teve aluguel social Eu vou atrás dessa informação Viu Eu fiquei na casa da minha irmã Durante uns 15 dias Esperando a chuva baixar E quando abaixou Eu chamei meu irmão Tirei daqui Porque o barro tava dentro Da minha casa Aí eu tirei Mandei meus irmãos tirar Aí eu voltei Porque não tem onde ficar Aí foi o jeito E aí fica até com medo De dormir E talvez nem acordar mais Aconteceu uma tragédia Com certeza Passava a noite em Clara Aqui tirando lama De dentro de casa Pediu o carro Pra tirar as coisas Pelo menos isso Ela mandou Joguei minhas coisas Na casa da minha irmã Dizem que depois Ia lá assistente social Não sei o que Nunca apareceram Uma vez Assistente social foi lá Levou uma cesta básica Pequenininha Deixou lá Que eu tava pra São Luís Que meu pai entregou Pra minha irmã E até hoje Comigo nunca mais falaram Nada não Quando foi a última vez Que eles vieram por aqui? A última vez Que eles vieram Eles botaram esses plásticos Que não serviam pra nada E hoje tá aí As condições que vocês Estão vendo aí Se estragando A lona preta Não presta Não serviu pra nada E tô imaginando Agora de novo Porque já tá começando O inverno E aí como é que Vamos ficar Essa situação Vai fazer um ano Já essa situação Que a prefeitura Nunca ajeitou Aline Agora a senhora Pudesse fazer um pedido Pra prefeita Vanessa Maia Pros vereadores Pros secretários de estrutura Pra quem quer que seja Autoridade competente Pra defesa civil O que a senhora pediria Olhando no fundo do olho Aqui ó Das autoridades Eu só queria Que ela mandasse Visse nossa situação E tirasse pelo meio Do barro Gente Tá vendo aqui As condições O inverno tá chegando E não tem como Nós ficar desse jeito Aqui já Perdeu Três casas Caiu E eu tô com medo Da minha Sem a próxima agora E aí se cair a casa Quem é que vai pagar Essa casa hein Ninguém sabe Ninguém sabe Porque condição De fazer outra Eu não tenho Porque se eu tivesse Né Tinha até saído daqui Tinha ido até embora Realmente é uma situação Muito complicada E só sabe Quem sofre na pele Aqui todos os dias Já imaginou você Que tá nos assistindo aqui E dormir todo dia Olhando pra essa situação Aqui ó De qualquer hora A sua casa Se é demolida Você perdeu tudo Tudo que você trabalhou Tudo que você conquistou Juntou toda uma vida Pra poder ter E perder Por falta de um descaso Por falta de uma ajuda Por parte da prefeitura Na campanha política Todo mundo é bom Todo mundo trabalha A melhor pessoa do mundo Rapaz Dá pra fazer Basta querer É tempo de reconstruir Mas quando os moradores Realmente precisam Que dependem dessa ajuda Da prefeitura A gente não vê Viu Então ó A gente encerra assim Triste Lamentando a situação aqui E com a esperança De que a prefeitura de Pedreiras Possa vir aqui ó Olhar pra situação De pessoas como a dona Lini Que precisa Dessa ajuda Vamos falar agora Com o morador aqui ó O nome dele é John John fala pra mim Como é que tá a situação Aqui na rua de vocês Rapaz que tá complicado Desde março aqui Teve o desmonaramento E a prefeitura Veio aqui Diz que ia tirar Ela tá chegando Outro inverno Não tira É lamentável E triste aqui Viu pra nós A tua casa É subindo aqui do lado Né? E essa aqui é a casa Da tua vizinha Que perdeu a casa aqui Devido a falta De ajuda da prefeitura Isso A prefeitura veio No dia que foi Quando é pra tirar Sair da casa Vem um monte de gente Parece o exército Mas quando É pra arrumar Todo mundo fica se esquivando Joga pro outro Joga pro outro E assim o tempo passa Rapaz quando é pra dizer Que tá ajudando o povo Rapaz Vem a prefeita Vem o ex-secretário Vem todo mundo pra tirar Aquela foto bonita Diz Ó estamos ajudando o povo Não se preocupe não Que nós vamos ajudar vocês Aí depois que tiram a foto Vão embora Sumiu Cadê a prefeita Cadê o ex-secretário Eu tô vendo aqui Que a casa da tua vizinha Que colada na tua caiu Tu não tem medo Tua casa também cair não Tu perder não Tua casinha Só tá encostado mesmo Porque caiu a parede Do quarto lá Já caiu a parede do quarto Isso E aí faz o medo Caiu o resto da casa Tá esperando o inverno Pra cair o resto das casas Só se for Fala pra mim Qual o sentimento Porque a gente sabe Que ter uma casa Hoje em dia É muito difícil É complicado A gente trabalha a vida Todinha né rapaz Pra poder construir As casas Pra morar com a nossa família Mas aí poder perder A casa da gente Devido aqui ó Essa situação É complicado hein Rapaz não sei se é tristeza Ou angústia né Sim Tem gente angústia Tem que ter uma casa boa E quando você consegue Acontece isso E a prefeitura A prefeita Ela é um órgão público É funcionário público também Sim Ela trabalha pra gente Ela entrou lá Pra trabalhar pro povo E quando a gente precisa Até agora Um ano todinho Não tem uma resposta Positiva pra gente John Se tu pudesse fazer Um pedido pra prefeita Pro secretário Pra qualquer autoridade competente De defesa civil Pros vereadores Pra quem quer que seja Se tu pudesse fazer Um pedido assim Um desejo a ser realizado O que é que pediria Olhando aqui no fundo Do olho deles Prefeito por favor Até eu ajudei na campanha Do seu marido aí Acompanhei as passeatas Tudo Até o Juscelino falou Deu várias máquinas Pra prefeitura de pedreira Cadê essas máquinas Que não servem pro povo Quando precisa Aqui é situação de emergência Com a unidade pública Cadê as autoridades Pedreira Corregedoria Mistério Público Cadê os pobres aí Se fosse o bairro Maria Rita Vocês querem arrumar Agora o bairro São Benedito Vocês se esquivam Vocês verem aí Né rapaz Nem o Maria Rita Estão arrumando É porque prometeu Em 120 dias E aqui é a situação Da população Não é eu não Prefeita Ó prefeito Ó secretário Não vem com o corpo Ao meu lado Não é eu que estou Dizendo não É o povo É que está falando É o povo Que está sofrendo Na pele todos os dias Essa angústia Aqui do bairro São Benedito Ó essa casa aqui Já caiu rapaz Já caiu Porque a prefeitura Nunca veio aqui Só veio tirar foto Aqui no dia da lona E sumiram E tem o risco De outras casas Como essa Casas como a do John Como a da Dona Maria Do seu Zé Do seu João De vários moradores Aqui ó Cair devido A falta aqui ó De trabalho Da prefeitura de Pedreiras Viu Nenhuma resposta Sequer eles dão Para a população A nossa amiga ali Que deu a internet Experiente ali Falou que nem aluguel social Foi pago para ele Fica aqui ó Uma coisa muito seletiva Ajuda uns sim Outros não E as máquinas Que é bom para ver O daqui ó Não tem nenhuma Viu Prefeita Já que não ajeita Dá a mesma resposta Para o povo Ó vou ajeitar aí Próxima semana Ó então não vou ajeitar De jeito nenhum não Compre outra carro Se muda Que eu não quero saber Dessa rua de vocês não Pelo menos uma resposta Vamos ter compaixão Com o povo Porque aí dormir todo dia Com essa angústia Com essa preocupação É complicado Viu Então estamos aqui prefeito Ó Nesse cenário aqui ó Onde o morador Sacrificou a casa dele Aqui rapaz Para que você prefeito Aí a prefeitura de pedreiras Pudesse colocar o barro Aqui ó Que vocês fossem Cavar atrás Daquelas casas ali Viu E até agora Vocês nunca fizeram Será que o cara O cara deu aqui A casa dele em vão Será que foi em vão O cara tem que sacrificar A casinha dele aí Que ele lutou tanto Para ter Viu rapaz Para poder salvar Até a vida De outros moradores Ali A situação de outras casas E vocês nunca vieram aqui Vocês viram aí O relato dos moradores Né rapaz O medo A angústia Rapaz Todos os dias O inverno está chegando Ainda a situação Continua Viu Então gente Sem mais delongas A gente encerra A nossa reportagem De novo E só lembrando Que não é eu Que estou dizendo não É o povo É que está falando Esse é o reporte do povo Da cidade de pedreiras Para o programa Acontece Me Arinho Com você no Estulhando